O que eu vou passar para você é aquilo que eu aprendi em pouco tempo que te amo, tá? Desde quando o meu irmão comprou a primeira manga, depois eu comi uma mordida na mão, numa cena colitando, fazer uns carpete, tá vendo? E daí tem que começar a comprar equipamento, essas coisas. Eu conheci o Wyneth, falei pra você lá, o cara é de Atibaia, o cara chutei a noite desde aqui, no Atibaia ou não, Atibaia, eu subi chutei um mês que passou. Então a minha base, a base que comecei lá atrás foi em chute. Então chutei sabe o que que é, brova, mangueão, sabe? Atibaia, apresentação, pisando a caça, apresentação normalmente lateral, né, pra fazer as contas. Então é pra viração de chute, eu só vou pra lateral ou pra trás, entendeu? Pra estimular a caça ali. Ele fez isso, fui lá, fiz um curso com o pessoal do repetir, de môndio. Foi um curso basicamente de regra. Foi o primeiro curso que fui fazer, assim, partando, de môndio, né? E o próprio cara do curso falou, me perdoem porque eu chamei o cara pra passar um curso de môndio, de trabalho, de mordida, essas coisas, ele passou muita regra pra vocês, mas ele passou algumas mordidas, são interessantes, a mão de um braço, um outro, da perna, mas foi muito pouco. E depois disso, ele fez o quê? Dois cursos de CNPV, o professor do Instituto da Holanda, com o Pascal, que ele era formador de frentes da CNPV, não era só segurante. Daí, depois disso, eu fiz com o Tom de um senhorzão de uns 50 anos, mais ou menos, e ele fez o cara trabalhando, você desacredita, sabe? Os cães falaram, ah, como que faz o cachorro morder aqui? Daí, o pessoal fala, ah, se o Tom morde aqui, ele não morde, você faz assim. Cara, eles soltaram o beat nele, o cachorro estava em distância de dois metros e fez isso aqui, cara. O cachorro, nós que estávamos cruzando aqui, abriu um pouco o pão aqui. Todos os cães que mordiam o antebraço, faziam o Tom morder o beat, tudo a mesma técnica, movimentação, mas o europeu tem uma movimentação mais parada, mais estática, pelo menos os holandeses que vieram. Daí, depois eu fiz com um outro figurante mais novo, que figurou em prova, daí, até estava cruzando ele na internet, lá no YouTube dele, ele bateu no campeonato holandês, né? De CNPV, mas, assim, o campeonato desse país, assim mesmo. Então, assim, o cara já é o mais cliente, sabe? O cara, como for, tinha 23, 24 anos. O cara manjava mesmo. E, depois disso, antes disso também, antes do que você gostar em primeiro, foi o Rick Hansen, lá do Texas. Entendeu? E lá, os caras tem que ter cachorro tadinho mesmo. Porque tinha de vista, né? Porque tinha de vista com o México ali, para dar fronteira, né? Então, assim, se não o cachorro entrar dentro do carro para morder, pular do carro para morder, morder, morder em piso assim, morder em piso assim, morder em região interna, tipo, sala de aula. Então, assim, ele até chegou e falou assim, ó, quem é o seu rote do cara que estava lá? Se o seu rote tivesse de dupla utilidade, ele disse, por mim eu levaria ele agora. Eu falei, não, eu não posso que ele é cliente. Se ele tivesse de dupla utilidade, eu ia pagar o dobro para consumir ele. Que era um sol de... O nome do cachorro, você tem uma noção, era tomate. Imagina, em novembro, sol de onze e meia, meio-dia. É um rote. Um rote. Eu já vi o vídeo desse cachorro. É. Tomate, né? É. Um cachorro fica embaixo do sol, sai do carro, morder o cara, 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 sai, entra dentro do carro, morder o cara, morder o cara. E assim, era um cachorro treinado, pelo Alexandre, ele queria um pato. Mas o cachorro tinha ímpeto, ele gostava. O pessoal comenta, ah, rote de baile não faz isso aqui, não faz. Só tem que ter coração. É um cachorro. É um cachorro. E depois disso... Dupla utilidade, faro e... E defesa, né? Faro e proteção. Dupla utilidade. E aí depois eu fiz um curso... Entendeu, né? Fiz um curso com outro pessoal dos Estados Unidos também. Tinha um K9, Tantulícia, tá? Muito legal o curso. Eu faço muitas coisas, ele é mesmo assim. Mas nesse curso que eu aprendi bastante coisa, bastante coisa, mesmo que foi com a Argentina. Eu vou passar alguma coisa. Tem Argentina nesse curso. Ah, bom. Não, não. Tem um argentino... Argentinos, a Universidade da Argentina, entendeu? Que tem por acaso... Lá tem a propriedade veterinária. Nessa propriedade veterinária tem dois anos de adestramento. Tá? Um trabalhando no método... Esquinha. E o outro no adestramento tradicional. O tradicional o que que é? Aquele... Senta. Pau. Senta. Pau. Pegando, aí você já vai levar o antigo aprendizado. Esse é tradicional. Esse também é um antigo que você usa o clima para ajudar um pouco da... Pau. Seu cachorro, na hora que ele fora, você começa a se associar. Pede assim ó. Vou trabalhar. Senta. Tá? Hum. Senta. Hum. Imbra lá do outro curso com o cartaz de bicana. Basicamente é aquilo viu Fabio. Tô mexendo com um golden aí. Golden. Funciona. Tá? Funciona. O cachorro fica ligadinho. Estou bem ligado. Só que esse golden não trabalha com petisco. Não, 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 não. É um outro roden, uma fêmea lá pro lado do... ali dos paineiros, velho. Paineiros, não. Ali pra cima do Ourobito, do outro lado do Ourobito. Ó, Pedrão. Chegou. Filavela. 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 Me diferencia no Brasil. Droga na comércia aí, Pedrão. O que acontece, André? Eu vou... O meu braço. Dá a técnica do outro aqui, prenderá. Você não perdeu ainda. Mas eu estou usando isso pra fazer aquele passajor que trabalha é largar. Você não percebeu? Eu não percebi o cachorro largar. Percebi que não é espalhado. Oi? É. E tá funcionando. Entendeu? Não é um negócio de constrante o pão. Legal. Eu quero trabalhar nisso. Eu quero não constranger o pão. Vamos supor, aquela cadela, uma cadela de quantos anos, Pedro? 4, né? 5. 5 anos. É um biseron. Quando a gente for começar, não gostava de caçar. Ao contrário, ele chegou um cachorro medroso quando veio pra você, né, Pedrão? Muito. Rudeado. E o que a gente fez? Ele trabalhou na defesa. Entendeu? Na uma cadela que vai fazer umas 5 mordidas no máximo. Entendeu? Mas vai fazer 2 comigo e 3 com você. Outra coisa. Depois a gente fez um curso com os caras, fazendo muito ali. Depois a gente fez um curso com o Jorge, né? De um cara pro Brasil, né? Não, não, é o Jorge. E o cara tranquilo, passou bastante coisa. Tipo, o que eu peguei legal pra curtir, foi os textórios do Twitter aí, de recompensa, quando o cara tá focado em você, até mesmo na mordida. E mordida em perna. Uma técnica de mordida em perna. Que às vezes a gente faz, mas... A gente vai juntando as coisas, mas não faz a correção da mordida. Entendeu? E o cara tava ensinando como o cachorro remorder, e não remorder bem. Beleza. Pessoal confunde pra caralho. A pergunta é se é muito difícil de hot, né? Todo lugar, todo lugar, todo lugar, sempre pra você. Eu vou passar pra vocês. Vou juntar de tudo o povo. Vou passar por isso aí. Tá? Esse figurante, o decoy, o homem de ataque. Esse figurante, o espírito. O que é a coreira operada? 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 O canaliza. O canaliza. O que é a coreira operada? Prepara principalmente o chudocão. O trabalho de mordida. Não tem nada agora. Mas, enfim. E aí, tudo bem. Agora, eu vou chamar aqui com umas coisas. Legal. O que é o conhecer o chão? Saber o desempenamento da raça. Vocês devem saber como arranjar, né? Características e limitações do trabalho de mordida. O que é que eu vou comentar pra eu ter isso aqui? Pedrão, você conheceu o Congo? Conheci. O Congo é um... É um... É um... É um... É um mid-back. Vou usar uma taxa. Na hora do pôr de pano, bebê. Uma varecinha que você fez. Não sei que eu fui pegar ele pra fazer o ataque. Eu procurando aqui. Davo com o Leandrão. E o Pedro. Uma vez que eu falei depois. Cara, dependendo que o cachorro vai apanhar igual uma... Igual uma... Vai apanhar igual uma louca. Porque o cachorro não me defeitinho. Que malha é malha, não sei não defeitinho. Tá? Eu fui procurar saber. O que que é o rodeiro de mordida? Caçador de leão. Porque nenhum animal. Nenhum caçador. Boa. Cabeça. Vai enfrentar um leão sozinho. Até que daí eu peguei e pensei. Um dia. Ele tinha um vira latinha soltando. Eu falei. Ah, solta o vira latinha. Cara, na hora que soltou o vira latinha. Ele ia morder. Ele ia ficar a canela do carro. O cachorro é um bicho, velho. Ele ia ficar dois. Tem um down pack que vazava. Rodeava. Dá pra pegar. Então é uma característica daquele cão. Entendeu? E uma outra característica forte da repressora. É que eu achei ele assim. Que quebrou minhas pernas. Eu achava que ele era bom ali. Mas... Ai, então. É... Mas eu achava que... Não era legal pra aquilo que o cara queria. Aquilo que ele queria que era fazer uma defesa. Lá longe. Da vida. Não era. Por quê? Porque ele defendia o dono dele. Entendeu? Mas... Mais ou menos isso aí. Conhecei ele. Tá? E ó... A gente não pode comparar um Bissaron com... Com um Gornandau. Com um Budóide Campey. Com um Rottweiler. Gente... Não dá pra comparação. São cães diferentes. Muitos diferentes. Cada um vai morrer do seu jeito. Tá? É... 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 Vai ligar o lado. Então. É... Mano... Esse aí é. É... A gente aprende muito mais, demonstra muito mais segurança, tá? O movimento é mais, tá? Você é forte mesmo, eu não aguento. Então, isso tem que estar com a cabeça o tempo inteiro. É difícil, é. Às vezes você vê um cachorro muito pedroso, a primeira tendência que tem é desanimar-se. Se eu gosto, a pessoa não vai, não sei o quê. Então, assim, você fala pro pessoal assim, se o seu cachorro é bom, tá? Não é bom, não é bom. Uma coisa eu só aprendi com o Aime. Ele é bom em cada tranqueira que não moria, mas nem picante. O que é que eu faço? É algo que você vai fazer, trabalhar com ele. Cada dia. Você é muito, 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 muito. Você é muito, 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 muito. Você fala assim, movimento, corpo, movimento, lingüístico. É, você voar, cria-se medo, você vem segurar, assim, não. E é todo dia, todo dia você vai estar aprendendo a fazer um ataque. Quando você for fazer os ataques na carga dos net, você vai entender mais ou menos isso aí. É analisado, adicionado o trabalho de modiga pra cada tipo de situação. Em campo de esporte, em campo de guarda pessoal, em campo de guarda patrimonial, em campo de polícia, sempre derrubando as limitações dos pés. Isso a gente tá vendo nos filhos, tá? Tá vendo nos filhos. Suando, tem dia que vai, tem dia que não vai, é a limitação do cão. Não tem, assim, diferente do pastor, tá? Diferente do digna. Você só morde se você der assim pra ele. Quem vai andar? O medroso, covarde, só vai morder quando você irá fugindo. Olha lá ainda, você vai sair. É dele, entendeu? É a limitação. Preparar. Maravilha, agora chegou a pessoa legal. Ensinar a mordida correta, segura e eficaz. Mordida correta, você sabe. Segura, o cachorro tá calmo, sabendo o que ele tá fazendo. Ele tá consciente, bom, é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer. E isso que eu vou ter, você vai precisar do condutor e do figurante trabalhando junto. É, é o que o digna fez a última vez. E... É o que o digna fez do... Cruz. Cruz. Que ele tava picando, né? Sim. Na hora que a gente trabalhou mais calmo. Ele ficou mais calmo. E os braços tão tudo arrebentados. Você viu como muda. Entendeu? É só mudar o esquema, ó. Uma maneira de trabalhar, mudou a maneira do cachorro responder ao trabalho, ao trabalho. Tá. Então, isso aí é tudo coisa que tem que estar estudando. Um dos motivos que eu fiz aquilo lá, André. Porque no dia que você soltou, ele ficou inseguro. Não é que ele tem que trabalhar segura que você entra pra morder mesmo. Então, vamos voltar. Tá. Tá muito condicionado na guia. E aí, com o próximo espaço, qual que é? Guia longa. Vai deixar o cachorro morder e eu me virar com ele. Soltar a guia no chão. Outra coisa, aproximação. O cachorro tá... principalmente do figurante, do condutor no cão. Você é o cara que trabalha o pesado com os cães. Trabalha o filme, né? Se você chegar correndo, você vai fazer o cachorro largar. Vai ter que chegar... Ê, muito bom isso! Muito bom! E o cachorro sabe, opa, tá certo. Tá? Você é grandão também. Se você chegar a milhão, o cachorro, opa, vou me defender de quem tá chegando atrás. Não sei quem tá atrás. Pô, tira lá... Foi isso que eu... Uma das primeiras vezes. Uma das primeiras vezes. E depois? Ah, ele... Tipo, parou. Tá vendo como quebrou? E a gente perdeu o quê? Mais uma aula e meia, duas aulas quase pra voltar no cão. E como a gente trabalha pra cliente, a gente não pode perder a aula. O cara tá pagando. E perder a aula é queimar filme. Isso é óbvio. A gente perder a aula no cachorro é queimar filme. Pelo menos eu vejo assim. A gente não tá ganhando, a gente tá perdendo. Porque a gente tá fazendo aula, aula, aula. Não melhora aí. A gente... Ahn... Faltou só? Preparar é beleza. Vou ajudar. Cooperar, formar e fazer o cão. A principal função de segurante é extrair do cão aquilo que está guardado, gestionado e principalmente controlar. Esse cachorro, o pouquinho que eu vi dele, o cachorro que tá na dele, mas a partir do momento que ele desmaje pra cima, você vai ter que ter pulso pra controlar. É. Tá? Na hora que ele morder, ele vai ficar nervoso. Ele tá acostumado a morder com você. Às vezes comigo ele vai morder de... Provavelmente ele vai morder de... Caninos e até de incididos. Porque ele vai tá nervoso. Então eu vou fazer um trabalho calmo com ele. Eu quero trabalhar calmo com ele. Tá? Tô vendo que o controle emocional dele tá que é legal. As travadas são ali. Chegou gente, ele latiu, pronto, acabou, passou o problema. Tá? Mas o que eu vejo assim... Vai ser a primeira vez que ele vai fazer um mordido com o estrangeiro. É. Então vai mudar um pouco isso. Tá? Ahn... O mais legal aqui que eu pensei na hora que eu tava escrevendo. Um... Oi? Ô Leandrão. Não vote. Ahn... O mestre do cão. O mérito do cão. O mérito do cão. Oi? Vai dar pra brincar bastante. Deve tá chegando o Sansão mais tarde aí. Ó. Você quer me matar, pô. Um detalhe, André. É. Eu ia ligar pra você pra você não trazer ele. Pra gente fazer só você. Porque ele eu vou fazer e daí é onde a gente quer esse cachorro depois. Isso que eu tô pensando em ter o pano público aqui. Você coloca na caixa. Aí eu... Quando tirar o... Curou? É, a gente vai fazendo. Aí eu vou colocando na caixa ali. É? Não sei se ele vai sentar e entrar ali na caixa. Ele não é acostumado. Não, né? Aí tenta colocar. Tenta colocar lá. Joga uma linguicinha lá dentro? Morde linguiça? Pode. Joga uma linguicinha com uma cordinha? É. Na hora que eu tiro, a gente deixa aberto ali. Aí vai trocando os cachorros na caixa. Não vou botar a mão ali, não. É. Só enfia o braço. Só enfia o top assim, avessadora. Tá louco? O mérito... Esse aqui... Isso é uma coisa que eu aprendi com o Weiner, tá? É o cara que manja muito, cara. Eu admiro ele. Trabalho pesado, trabalho pesado. O cachorro, pra passar coisa, tem que ser bom. Tem que ser bom. O mérito do cão, que faz um bom trabalho de mordida, é primeiramente ele. O mérito é do cão, tá? Se ele faz um bom trabalho de mordida, pode ser dele? Pode. Mas é mais do que a gente pegou ele no começo, tá? Porque a gente pode fabricar, então. E esse fabricar é uma mordida, duas... E ser sincero com o cliente. Ó, hoje esse cão mordeu. Amanhã ele pode não morder. Aí é o problema do temperamento, tá? Depois vem o... O mérito vem depois com o figurante e o condutor. Não é só o figurante que faz morder. O figurante é o que faz morder. Mas se o condutor não souber lidar e perceber o que o cão tá precisando aqui atrás também. Entendeu? Olhando a expressão corporal do cão. Se o cão tá curtindo. Se o cão tá inseguro. Entendeu? Se o cão está com medo. Você coloca isso pro pessoal. Tá em pé. Tá curtindo. Tá excitado. Opa! Tô pensando no que tá acontecendo. Ô caramba! Vou entrar no drive de fuga. Não existe isso. Ninguém ensina isso. É coisa que eu inventei. Drive de fuga. O cachorro você aperta, aperta, aperta. Pra ele poder vir pra cá. Pra ele poder fugir disso. Ele te morde. Morde e já morde saindo fora. Entendeu? O pessoal fala assim. Não existe isso. Isso. Você vai pegar cão de cliente e faz drive de fuga. Aquela fila. Aquela fila que a gente fez lá. Na hora que eu virei pro caninho, o que que é? O dig também. O dig? Ele morde pra mim. Ele só no drive de defesa. Mas não é. A defesa. É. A defesa ele vai se defender. Eu vou chegar perto. Aí o cachorro, opa. Eu vou me defender. Eu vou pegar esse cara. Tá? Agressividade é outra coisa. Tá? Defesa, agressividade, caça. Eu particularmente. Como falei pra você. A maioria do pessoal me conhece. Eu gosto de fazer na caça. Porque é uma coisa distintiva. O cachorro gosta. Vai ser prazeroso. E ele sempre vai ganhar. Tá? Menos estresse. Menos estresse pro cachorro e pro segurante. Entendeu? Ahn. Um detalhezinho agora. Utilização dos equipamentos. A linguiça. Hã? Hã? Vai falar de... Como é que foi a coleira? Como é que... Não! Por enquanto só... Só a linguiça. Só a parte de molhice. Coisa de coisa... Trocador de cinto. É. Mas isso aqui. Você pode aproveitar isso aqui pra fazer duas. Tá? Você viu meu paninho azul lá? Duas linguiças. Duas linguiças. Duas linguiças. Você faz duas linguiças com eles. Corta no meio. É melhor. Você corta no meio. Pá, beleza. Imagina que ela tá no meio. Se for o caso de você fazer um saco. Você pode fazer uma linguiça e um saco. Né? Disso. Na linguiça você... Enrola normal a linguiça. Como vocês faziam aqui. Pá, pá, pá. Deixa com alguma coisa... Normalmente com o filtro dentro. Pra ela aguentar mais. Se você pegar o saco. Já não aguenta. E pra fazer o saco. Você faz isso aqui ó. Você costura só esse pedaço aqui. E deixa o resto. Ele vai abrir. Ele vira um leque. Igual aquele pano que eu tenho lá. Linguiça. Do Fabião aqui que é boa. Material macio. Confortável pro cachorro morder. Tá? Aqui pra aquela minha ó. Aquela vermelha. Isso. Aqui pra aquela lá. Tá. Agora as minhas veinhas. Que eu curto. Ó, seu Rogério. Pra iniciar o cão. Depois do pano. Continua na juta. Eu trabalho isso. Saiu do pano. Depois vem pra juta. Saiu de lá. Juta. Depois uma juta mais grossa. Material um pouco mais liso. mais que tenha controle do cachorro morder. Provinção de perna. Provinção de perna. Provinção de perna. Provinção de perna. Tá? Tá? O limbi é bonito. Bem feito. Pra morder. Tá nela. Tá? Você vai fazer o morder em cima. Vai puxar aqui. Ficar muito atento aqui. E assim. Não. Não. Ficar muito atento aqui. E aqui. Tá? Não. Não. Isso aí. Não prende só. Libera pro pão. Luta um pouquinho. Tá? Ahn. Vixe. Ahn. Ahn. O manguinho. Tá? Esse é do Fabião, né? Tá? Um material macio e confortável pro pão morder. Esse você trabalha com um protetor de braço quando machucar o braço. Tá? Ahn. É macio e machuca. É macio e machuca. É macio e machuca. Manguinho de filhote. Bem mais macio. Bem mais gostoso. Pra filhote. Até cinco meses. Seis meses. A partir daí já não dá mais. Tá? Não dá mais. Tô fazendo um ataque pra uns quilos. Isso aqui. O cachorro vem pra ficar aqui. Segura o braço. Não sai. Isso aqui tem que sair rápido. Mangue é rápido. O cachorro mordeu bem. Já era. Proteção de braço. Vou ver se eu compro as proteções de perna e corquilha. Pano que eu falei pra você. Iniciar o cão e o filhote. Meu prêmio pra enxergar a mordida. Linguista um pouco mais tímido. Tá? Bastão de chutes juntos. Ai ai. Chicote de estalo. Você conhece. A minha amável manguinha pastel. Entendeu? Que eu gosto dela porque o cachorro vai ter uma mordida legal aqui. Vai ter uma área de mordida e vai pegar menos no seu braço. Gostosa. É. É gostoso pro cão morder. Tá? A linguiça é mais grossa. Entendeu? Mas mais fofa. Aumentar a mordida antes de partir com a linguiça tão grande. Tá? Eu trabalho assim pelo menos. Parece coisa de louco, mas travesseirinho de mordida pra focar a mordida no cão. É. A gente aprende isso no curso lá também. Eu já tinha visto. Só porque era frescura. Até fazer com o rottweiler pro meu irmão. Funcionou bem. Pô, pô, pô. Pior no braço. Pum. Mordia. Levava. Começava a levantar a cachorvinha mais alto. Pra acertar a mordida do cachorro também. É? Pra ajudar ali. Focar é mais confortável ali. Principalmente pra fazer chutes. Não tá? Centralizar louco. É. Centralizar mordidas. Uma coisa que eu falo. Tô trabalhando agora. Todo canto que eu vou trabalhar a guarda. Né? Não os antigos. Não é agora que eu vou começar. E portador e coleirinha. Fez obediência. Travei coleirinha. Vou brincar com a linguiça. Passou com essa pessoa aqui. Travou na linguiça. Na coleira. Eu vou morder. Virou da coleira. Opa! É só obediência. Com o tempo você vai botando obediência com a coleira. O cachorro vai saber que vai ter que soltar no comando. Senão vai ter um desconforto. Uma coleira de ataque. Eu achei legal. Mas... É. Tá? Ainda aqui. Famoso bombuzinho. Famoso. Normalmente utilizado. Mas antigamente quando eu comecei a comando a gente utilizava isso porque não tinha escote. Entendeu? Não tinha noção. Mas isso serve pra tanto evitar o cão. Chamar a atenção do cão. Quanto botar pressão no cão também. Tá? O chicote é legal também pra botar pressão. Essas coisas você sabe tudo. Você bota tanto o foco do cão. Quanto você peste do cão. Quanto você bota pressão em cima do cão. Então é pra tudo. Tem que saber a hora de utilizar isso. Tá? Daqui de morar. Beleza. Manga oculta fina. Uma manga oculta um pouco mais grossa. Tá? Só preciso mesmo. E detalhe. As minhas mangas ocultas não tem mordedor. Não tem... É... Tecido. Não tem tecido pro cachorro morder. Porque o couro é liso. O cachorro morder ele vai levar embora. Ele vai trabalhar na frustração. Então ele vai ter que chegar e morder e remorder se o cara fugir. Se ele remorder se o cara fugir. Por isso dói. Se você não sente dor. Se você não demonstrou pro seu cão. Principalmente pro cão de guarda. Se você tá com dor. É. Principalmente se você não tá com dor. É... Por que o cão vai trabalhar? Entendeu? Tem que ver que ele tá ganhando. Sempre. Sempre ganhando. Os senhores de combate de rote. Tá? Vou deixar aqui. Desceber depois. Os senhores de combate de pastor. Esse aqui não. Esse aqui é peitoral de face. Peitoral de ataque. Tá? Com uma alça. Pra você direcionar o cão também. Guia elástica. É... Aumentar a projeção do cão. Fazer com o cão que ele não vai tomar trânsito. Continuar sozinho. Mas eu não aconselho ele trabalhar sozinho. É perigoso. O cachorro vai. Ele vai dar problema na perna. Pode perder. Não vai clicar de corte. Ele pode perder o prazer de fazer aquilo. E assim é peitoral do que eu tô vendo. Beleza. André. Como você trouxe ele pra treinar. Eu acho que ele quer fazer um olho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pro pessoal dar uma volta com os cães. A gente vai fazer com ele. E guarda na caixa. E aí a gente começa com você. Feito. Beleza? Feito? Pode travar ele primeiro. Porque a gente vai ver como que ele vai. Deixa eu colocar aqui. Tchau. 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 Tchau.